Olá gente linda, paz do senhor, meus amores, como que vocês estão hoje? Espero que todos estejam muito bem, crochetando bastante, aqui tá um friozinho maravilhoso, perfeito pra crochetar, gente, é por isso que eu estou começando o vídeo com essa imagem. Então, você que está chegando agora, não me conhece, prazer, sou a Ana, aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante. Pessoal, como eu falei, vou dar início aqui com vocês hoje a um vlog da minha tarde, tá bom? Já estou fazendo até videozinho pro outro canal, meu canal Crochê Barbante Barradinhos, e aí eu estou aproveitando, estou fazendo um vlog aqui também, já fiz stories lá pro Instagram, estou trabalhando aqui, gente, firme e forte com a graça de Deus. O meu dia hoje, gente, começou aqui no meu ateliê, na minha empresa, vamos falar assim, às 11h30, pessoal, que foi a hora que eu comecei a editar os meus vídeos, editar não, a subir os meus vídeos aqui na plataforma. Hoje eu comecei meu dia com os vídeos, mas também vou fazer crochê hoje. Então, vocês vêm comigo no dia de hoje, eu vou mostrar um pouquinho dessa minha tarde, o que eu estarei fazendo por aqui, e olha só, que coisa mais linda, gente, olha quanta produção linda de encomendas. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, fica ligadinho comigo aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas, já deixa o seu like. E bora, gente, passar esse dia friozinho, chuvinha, vem passar esse dia gostoso comigo. Então, vamos lá, meus amores. Já estou aqui, pessoal, na frente do computador, estou aqui editando um videozinho para o canal, alguns vídeos já deixando programado para vocês aqui, sabe? Para poder ficar tranquilinho, pessoal, hoje eu comecei o dia, na verdade, com os vídeos. Meu dia hoje começou mais tarde aqui, comecei a trabalhar há mais ou menos umas 11h30, agora eu não sei nem que horas são. Que horas são o que, filho? Vem aí no celular do pai, por favor. Ah, apesar que tem o computador aqui, né, gente? Olha lá. São meio-dia e 28h, faz uma hora que eu estou aqui trabalhando no computador. Já separei aqui meu caderninho, ó. Aqui eu vou começar a anotar aqui o conteúdo, né? Os vídeos, marcar os dias certinho, para eu não ficar embolada aí com os vídeos dos canais. Porque são três canais, né, pessoal? Então, eu tenho que deixar programado aí os vídeos do canal Ana Paula Crochê Barbante, do canal Crochê Barbante Barradinhos, do canal Crochê Barbante Papi. E cada um é num dia, cada um é num horário, e aí, para eu não me embolar, eu tenho que anotar no meu caderno. Aí eu deixei, já estou anotando, já vou começar a anotar aqui, né? Peguei meu caderno aqui das encomendas, e aí eu vou começar a anotar. Na verdade, é o caderno das encomendas e de muitas outras coisas, né? Eu anoto aqui todas as minhas produções, enfim. E é isso, gente. Então, vocês passam comigo aí essa tarde. É um vlog, na verdade, da tarde, né? Porque amanhã já foi embora faz tempo. E aí, vocês ficam comigo aí, que por enquanto eu vou trabalhar aqui no computador, como eu falei para vocês. Por enquanto, eu vou ficar trabalhando aqui, editando, subindo vídeo, e programando para vocês. Mas daqui a pouco eu vou pegar no crochê, e daí a gente vai conversando. Aproveitar esse friozinho, pessoal, olha só, estou de meia. Não vou mostrar esse chinelo feio, não. Olha lá, estou de calça, estou de meia, manga comprida. Estou com duas blusas, olha ali, gente. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, olha. Estou com duas blusas, e estou, olha, mostrar para vocês, olha. Estou de cachecol, vocês acreditam? Está 17 graus aqui, mas eu estou com muito frio, gente. Eu sou muito friorenta. Então é isso, gente. Vou continuar aqui, que daqui a pouquinho edita. O envio já começou, daqui a pouco vai processar, daí é verificação rapidinho. É um vídeo curto, acho que de mais ou menos 13, 14 minutos. Então rapidinho, e daí já vou começar a editar os outros vídeos. Então é isso, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, terminei de subir os vídeos, de programar os vídeos do YouTube lá na plataforma. Olha só, comecei mais ou menos umas 11 e meia da manhã e terminei agora. São 13 e 40, pessoal. Demorou, viu? Mas é porque tinha bastante vídeo também para salvar, para processar. E aí eu vim agora aqui, em cima, aqui na sacada, para mostrar para vocês como está o tempo. Olha isso, gente. Olha como está nublado. Hoje, eu acabei de fazer um stories lá no Insta, e eu estava comentando lá, né, que ontem tinha sol, onde estava um sol gostoso, e de repente aí no final da tarde o tempo mudou. Estava previsto mesmo essa chuva, esse tempo frio para hoje. E começou, gente. Hoje amanheceu assim. Essa chuvinha fina, olha lá, como está bem branco lá no fundo, ó. E está chovendo, gente. Está desde a manhãzinha assim, e a previsão é o dia inteiro, e com certeza. Porque olha só como é que está lá, tudo cinza. Que frio gostoso, que chuva gostosa, gente. Perfeito aí para crochetarmos. E é o que eu vou fazer, viu, gente. Vocês ficam aí comigo. Hoje, eu vou... Para falar a verdade, eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Eu estava pensando em pegar uns paninhos de prato, para já começar também... Eu preciso fazer, e eu também estava querendo gravar conteúdo lá para o meu canal, o crochê barbante barradinhos. Mas eu também estou pensando em fazer algumas flores, porque eu preciso também terminar algumas florzinhas, e tem bastante ainda para fazer. Tem também uma encomenda que eu preciso finalizar a última peça, porque eu vou fazer o envio para a cliente no dia 10 de agosto. Já falei com ela, tudo certinho. Então, até o dia 10 eu faço o envio para ela. E é isso, gente. Tem muito trabalho por aqui. Está bastante frio. Agora está 17 graus. Para mim é frio. Mas eu amo esse tempo. Eu gosto muito de frio, bastante. E é isso, gente. Então, agora eu vou lá para baixo, e vou pegar o meu crochêzinho e ficar debaixo da coberta lá, crochetando fofurice e lindezas aí para as minhas clientes. Fica comigo aí. Se você está gostando aí de passar essa tarde comigo, não deixou o like, deixa o like para mim. Eu agradeço de coração. E bora passar essa tarde comigo, gente. Pega aí o seu cafezinho, o seu bolinho. Gente, estou com uma vontade de comer bolo de cenoura. Mas hoje vai ter bolo aqui em casa. Hoje vai ter um bolinho. Mas é um bolinho especial, um bolinho diferente, gente. Mas daqui a pouquinho, chegando o bolo, eu mostro para vocês. É, gente. Chegando o bolo, é isso mesmo. O meu marido, gente. Agora que eu falei, agora eu vou falar, né? Adiantei já o assunto. Não sei o que deu no meu marido. Deu uma vontade nele de comer bolo de aniversário. E não faz muito tempo. Foi no dia 24 de junho e a gente já comeu, né? Bolo de aniversário lá do meu filho, Misael. Na pizzaria. Vocês viram o vídeo, eu compartilhei com vocês. E agora ele viu os bolos da minha cunhada, que minha cunhada também faz bolo de pote. E ele ficou morrendo de vontade. Só que daí ele, ao invés de pedir, encomendar com a minha cunhada bolo de pote, que é ela que fez o bolo do aniversário do meu filho. Ele pediu um bolo pequeno, um bolo P. Ai, meu Deus. Só meu marido mesmo. Um bolo de aniversário fora de data, né? Fora de aniversário. Que não é aniversário de ninguém esse mês. Mas daqui a pouquinho vai chegar. Daí eu vou pedir uns salgadinhos também, que os meninos querem comer. Então, assim, é um aniversário que a gente não tem, né? Mas não precisa ser dia de aniversário de ninguém pra gente comer aquilo que tá com vontade, não é verdade? Então, se o maridão tá com vontade de comer um bolo de aniversário da minha cunhada, se os meninos querem comer salgadinho, então vai ser isso no café da tarde, gente. Deus deu condições aí pra gente comprar um bolinho pequeno só pra gente mesmo. Alguns salgadinhos e vamos passar uma tarde gostosa e daí chegando eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô com vontade de comer bolo de cenoura, isso é verdade. Muita vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, meu Deus do céu, com recheio de brigadeiro. Eu vou fazer esse bolo aí nos próximos dias, se Deus quiser, gente. Então é isso, pessoal. Vamos lá pra baixo. Mostrando mais uma vez aí a chuvinha para vocês. Esse tempinho delicioso, maravilhoso. E bora crochetar lindezas aí para as nossas clientes. Voltei aqui, pessoal, para o meu cantinho aqui das minhas produções. Nem todos os meus crochês estão aqui, gente. Eu tenho crochê guardado também em caixa, porque são várias produções, né? Mas eu tava pensando aqui, pessoal, eu preciso fazer algumas florzinhas. Vocês já viram o vlog, né, dessa produção aqui. Foi muito gostoso. Nossa, é uma delícia produzir essas florzinhas, gente. Mas dá um trabalhinho. Eu ainda não coloquei pérola, eu ainda não arrematei. Mas já usei algumas flores, tá? Mas eu preciso produzir mais, gente. Então, assim, eu pretendo fazer agora à tarde algumas florzinhas, mas eu também pretendo fazer barradinho em pano de prato. Eu tenho aqui essa produção grandona aqui que vocês estão vendo. Olha quantos barradinhos. Tem muito barradinho aqui, gente. Olha só. Tem muito barradinho aqui. Só que alguns eu já mostrei para vocês, outros eu não mostrei. Eu tô mostrando bastante, gente, esses barradinhos lá no meu canal, crochê e barbante e barradinhos. Então, se você não é inscrito lá, se inscreva lá também. O link do meu canal, ele vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Chegamos recentemente aos 10 mil inscritos, aos 10k nesse canal. É o meu canal mais novinho, gente. E eu tô muito feliz. Muito obrigada, meus amores, né? Muita gente que tá inscrito lá, vai pra lá desse canal aqui. Então, muito obrigada, meus amores, aí pela companhia. Companhinha, né? Ou palavra difícil de falar, gente. Companhia. Ou palavrinha difícil. E muito obrigada pelo carinho de vocês. Então, o link vai estar aqui, gente. Mas eu também compartilho com vocês algumas produções aqui. Lá no crochê e barbante e barradinhos, eu compartilho os vlogs de produção. Também tô fazendo um vlog da tarde de hoje pra mostrar lá, só que daí eu não vou mostrar os barbantes, né? Assim, as produções com os barbantes. Eu acho que eu não vou mostrar, não sei. Mas eu vou mostrar bastante barradinho lá. E eu faço vídeo-aula também de barradinhos, ó. Todos esses barradinhos que vocês estão vendo aqui são vídeo-aulas do meu canal, gente. Então, vale a pena. Se inscreve lá que o conteúdo é muito bom, pessoal. E aqui, gente, eu tenho esses panos de prato. Esses panos de prato aqui, ó, faz parte de uma encomenda. Eu tenho que finalizar esses paninhos. E esses outros paninhos aqui não faz parte de encomenda, tá? Eles são panos de prato pé de galinha que eu tenho aqui para a pronta entrega. Provavelmente eu trabalhe com uns dois, três paninhos dessa pronta entrega. Que eu tenho um projeto. Que eu vou compartilhar futuramente lá no canal Crochê Barbante Barradinhos. Então, eu tenho um projeto bem bacana pra esse... Gente, calma aí um pouquinho que a minha cunhada chegou aqui. Calma aí só um momentinho. Mas é isso. Eu tenho um projeto com esse pano de prato aqui. Com essa produção. E em breve aí, futuramente aí, não muito longe, eu vou estar compartilhando lá no canal Crochê Barbante Barradinhos, tá? Então, eu vou começar pelos barradinhos panos de prato, eu acho, gente. Mas vai ficando aí comigo que eu já vou mostrar para vocês. Vou lá atender minha cunhada e já volto. Oi, gente, voltei. E eu vou começar pelos paninhos de prato mesmo. Já separei aqui três paninhos de prato. Saúde, filho. Olha só que lindo, gente. São paninhos de prato pé de galinha. E eu escolhi essas três estampas aqui, eu vou estar fazendo os barradinhos. Quero fazer barradinhos fáceis. Quero fazer barradinhos aí de pelo menos três carreirinhas. Vamos ver. Ainda não escolhi o modelo, não. Mas eu escolhi essas estampas. Já estou aqui com a minha agulhinha. Estou debaixo da coberta, gente. Olha que delícia. Ai, que gostosura. Agulhinha Clover número dois. E estou aqui com as minhas caixinhas de linhas. Tem essa linha aqui que é novinha. Vou abri-la agora para usar. E tem também aqui as sobrinhas, gente. Tem vários fios aqui. Esse aqui nem é. Nossa, esse daqui nem faz parte, gente. Esse daqui é um fio mágico da crochética. Está vendo? Para fazer acabamento. Eu não sei por que está aqui. Não era para estar aqui, não, gente. Guardei errado. Mas tem várias linhas. Ai, tem até lurex aqui, gente. Também não faz parte. Mas, enfim. Olha só. Então, tem algumas sobrinhas de fios aqui. Eu vou estar escolhendo aí para poder começar a fazer os barradinhos, gente. É isso mesmo. Essa tardezinha fria, gostosa. Um lindo dia de frio, né? E eu estou aqui já com meu cachecol. Estou com minhas roupas de frio. Estou debaixo dessa coberta aqui, bem quentinha. Prontinha só para começar a crochetar. Então, vamos lá. Crochetar aqui um pouquinho de barradinhos. O bolinho chegou, pessoal. Falei que a minha cunhada tinha vindo aqui, né? Ela veio para trazer o bolo. E esse é o bolo que eu falei para vocês. Olha, meu marido estava com vontade de comer. Olha que gostosura. Ele pediu, assim, um bolo bem simples. Com a basezinha branca aqui. E aí, ela colocou aqui esses abacaxis e morangos. Aqui são dois recheios, tá, gente? Essa parte aqui é de ninho com morango e aquela lá é abacaxi com beijinho. Daí, a gente pediu uns salgadinhos. Aí, agora, a gente vai tomar um cafezinho. Eu, na verdade, vou tomar um café, né? A garrafa já está até aqui. Os meus meninos vão tomar refrigerante. Coloquei os copinhos aqui. E vamos matar a vontade dessa turminha, né, gente? Maridão não está aqui agora. Ele está no trabalho. Mas daí, obviamente, vai ficar bolo para ele, né? A gente vai deixar um pedaço para ele esse bolo aqui. Ele não vai acabar hoje. Mas aí, a gente também não vai esperar ele chegar. A gente vai comer agora no café. Depois, eu guardo. Ele come depois. E a mesma coisa com os salgadinhos, né? Os meus meninos queriam. E é isso, gente. Uma pausinha aqui para a gente se alimentar agora, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos preparou essa tarde de hoje para comer essas coisinhas gostosas, né? Na verdade, coincidiu de eu estar gravando o vídeo justamente hoje. Que foi o dia que a minha cunhada ia trazer o bolo. Porque esse bolo aqui era para ela ter trazido ontem. Aí, como coincidiu, nada aí. Já estamos aqui mesmo gravando. Aí, eu vim gravar para vocês também aqui. Olha a Laurinha dando risada lá, gente. Olha a alegria dela. Está lá brincando lá com a irmã dela. Então, vamos lá, meus amores. Servido, vamos comer um pouquinho. Vou tomar um cafezinho aqui, gente. E mais tarde, eu volto com vocês com as minhas produções, então. Então, já tomamos o nosso cafezinho, pessoal. Agora, eu sentei aqui, comecei a crochetar. E olha só, gente. Fiz aqui os caseadinhos. Dá de cabeça para baixo para ficar melhor aqui para mostrar para vocês o caseado, tá? Mas eu já fiz aqui, ó. O caseado desse paninho. Já adiantei fazendo desse também. E já fiz esse aqui. Aí, agora, eu vou colocar o bico. Aqui, eu coloquei a cor castanha da linha, o fio Charme, tá? Aqui, o vermelho. O vermelho, deixa eu só ver qual o vermelho que é aqui, pessoal. Esse vermelho aqui, ó. Pimenta, tá? Cor pimenta. Para fazer aqui esse barradinho. E aqui, a cor mostarda das linhas Marie, da crochética. Tá bom? Olha que lindão, gente. Vai ficar lindo. Aí, agora, eu vou começar a fazer o barradinho para esses três paninhos de prato aqui. E aí, terminando, deixando ele prontinho, eu venho mostrar para vocês aqui como é que ficou o barradinho. A minha intenção aqui, pessoal, é fazer um barradinho aqui daquele caseado ímpar. Aqui, já fiz contando ímpar mesmo. Tô pensando em fazer aquele leque sobre leque e com dois picôzinhos no final. E aqui, eu não contei número de caseados. Então, eu vou pegar minha playlist de barradinhos que não precisa contar caseados e vou escolher algum. Ainda não sei qual. Aí, eu vou escolher e aí, eu vou fazer e daqui a pouco eu venho mostrando para vocês qual que eu escolhi, tá bom? Então, vamos lá produzir mais um pouquinho. Meus amores, manhã seguinte aqui para mim, gente. Isso mesmo, manhã seguinte. E olha o que eu consegui produzir, então, no dia de ontem, naquela tardezinha de frio. Consegui fazer aqui os meus barradinhos, meus amores. Olha só que lindo. Fiz esse aqui, leque sobre leque. Olha que lindo que ficou nessa estampa aqui desse cachorrinho, gente. Ficou maravilhoso. Esse barradinho é muito fácil de fazer. Iniciante faz tranquilamente. É leque sobre leque e os dois picôzinhos aqui na ponta. Nesse daqui é mais fácil ainda. Esse daqui é o ponto telinha. Bem facinho, não precisa contar número de caseados, tá bom? Olha que lindo. E esse daqui também não é difícil. Olha que lindo a estampa. Coloquei o vermelho, combinando com a flor. Olha que lindo. Quatro carreirinhas apenas. E esse não precisa contar número de caseados também. Esses dois não precisa contar número de caseados. E esse aqui, gente, caseado em número ímpar, tá? Esses três já tem a videoaula lá no meu canal Crochê Barbante Barradinhos. Eu vou deixar o link da videoaula para vocês aqui na descrição. E aí, gente, tem esse aqui também que eu fiz. Olha que gracinha. Eu tinha um pano de prato aqui, ou melhor, eu tenho um paninho de prato em uso lá na minha cozinha. E ele é bem parecido com esse modelinho aqui. Aí eu fiz umas adaptações e saiu assim, sabe? Olha que lindinho. Ficou maravilhoso, ficou lindo, fiz bem coloridinho. Olha que linda a estampa, bem colorida. Puxada no vermelho, no azul, no verde. Tem uns tons de laranja também, mas eu optei por colocar vermelho, azul e verde. Mas ainda não tem a videoaula, tá? Eu vou ter que gravar a videoaula para vocês. Então, ontem, pessoal, eu passei o dia bem tranquila, bem sossegada. Eu estava, assim, aquele dia chuvoso, de frio, como eu falei para vocês. Vocês viram aí, né? Eu debaixo do cobertor. E eu fiquei muito nas redes sociais, trabalhando muito com os meus vídeos, gente. Eu tinha gravado vários vídeos para deixar programado aí em meus canais. E editei. Aí, ontem, eu comecei a subir esses vídeos na plataforma. Já comecei a gravar outros vídeos. E comecei a fazer esses barradinhos em panos de prato. Aí, hoje, qual que é a minha meta para hoje? Eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Estou aqui no cantinho, né? Das minhas produções, das minhas encomendas. E eu havia falado que ontem eu queria produzir florzinhas, né, gente? Pois bem, até pensei ontem à noite pegar em florzinhas aqui para fazer. Mas aí, não peguei, não. E fiquei só nos barradinhos de panos de prato mesmo. E é isso, gente. Daí, o que eu quero fazer hoje? Também não vou pegar aqui na produção de florzinhas, de square, nada disso. Eu tenho essa encomenda aqui, pessoal, que eu vou enviar semana que vem para o cliente. E eu preciso finalizar essa encomenda. Nem todas as peças vocês viram ainda, mas eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês. E eu preciso fazer os arremates, tá vendo? Tá cheio de ponta de arremate, ó. Então, aqui embaixo, ó. Então, provavelmente, o que eu pretendo fazer hoje? Eu preciso gravar duas videoaulas para o meu canal Crochê e Barbante Barradinhos. E preciso dar início a uma videoaula do meu canal Crochê e Barbante Papi. Agora, na parte da manhã, é o que eu quero fazer. Eu quero gravar as videoaulas, tá? E depois do almoço, eu quero vir fazendo os arremates para, então, dar sequência a uma nova peça, tá, gente? A uma nova produção. Então, é isso que eu vou trabalhar hoje. Que nova produção que eu vou fazer? Ainda falta uma peça desse jogo, apenas uma. Então, eu vou pegar nessa peça e finalizar esse jogo, então, gente, para cliente. Porque daí, depois, vai faltar colar as aplicações. Porque semana que vem, eu passo o envio. Então, essa semana, eu já tenho que enviar para ela o valor do frete, entenderam? Então, é isso, gente. Produzi bastante. Olha só quanta coisa bacana, quanta coisa linda aqui. Todas essas peças, se não tem vlog aqui, já vai ser liberado nos dias programados para vocês. Lá embaixo, gente, olha o que eu tenho lá. Aqui, gente, eu tenho uma comprinha do armarinho São José, que até agora eu não mostrei para vocês. Eu quero abrir isso aqui, porque está tudo no saquinho lá dentro. Aí, quando eu for começar nessa encomenda aqui, aí eu quero abrir e mostrar para vocês, tá? Inclusive, eu vou mostrar lá no meu canal também, crochê, barbante e barradinhos. Porque lá o pessoal pediu. Aqui, gente, tem toalhas de banho, tá? Eu preciso fazer uma produção de barrados. Então, o pessoal lá do crochê, barbante e barradinhos quer também que eu traga vídeo dos barrados das toalhas. Mas aí eu trago para vocês aqui também, tá, gente? Então, quando eu for começar a produção, eu mostro para vocês aqui. Ao lado, eu tenho essas cores lindas aqui de uma produção que eu fiz. Eu fiz um tapete lindo, gente, Ana Laura, com essa combinação de cores. E eu acho que vocês ainda não viram. Eu acho que vocês ainda não viram. Mas acompanhem os próximos vídeos aí que vocês vão ver essa linda produção com essa combinação de cores. Gente, é uma explosão de cores. Ficou um arraso, gente, essa produção. Nossa, lindo demais. É uma encomenda para a minha cliente lá do Belém do Pará. Ela que escolheu essas cores. E é isso, pessoal. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Encerrar o vídeo com essa imagem linda aqui. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da Barbantes Crochética, caso vocês queiram aí adquirir um de seus fios, tá? Eu falo um de seus fios porque eles têm aqui, ó. Eles têm um barbante, fio 4, fio 6, fio 8. Eles têm um multicores. Eles têm o fio franjo, que é esse fio peludinho. Tem fio de malha. Tem barbante 24 fios para macramê. Tem vários fios. Fio mágico, fio mescla. Fora os acessórios para as crocheteiras. Crocheteiros aí, né? Pérola, tesoura, agulha, fita métrica. Muita coisa bacana aí pra gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp da fábrica e da loja. Não precisa ter CNPJ, tá bom? Pra você fazer a compra. O prazo de envio é de 15 a 20 dias. E eles fazem envio para todo o Brasil e para o exterior. Eu acho que o dia que vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, a promoção do mês de julho já vai ter acabado. Tá bom? Mas aguardem aí a promoção de agosto, que vai começar dia 5 de agosto, tá? Então aguardem que assim que começar as ofertas dos kits promocionais, eu trago para vocês, meus amores. Vou deixar também na descrição do vídeo os contatos aí do Ateliê Zebra, tá, gente? Pra vocês aí que querem adquirir etiquetas, tags, kit papelaria, cheirinho pra colocar nas peças. Vou deixar o WhatsApp, o Instagram, o site da loja online. Todos os contatos para vocês. Também faz envio para todo o Brasil, faz envio para o exterior. Tá bom, gente? Deixando todos os recadinhos aí para vocês. Vou deixar o link das minhas redes sociais, do meu Instagram, do TikTok. Vou deixar também aí o link dos meus canais de passo a passo, crochê barbante papo e crochê barbante barradinhos. E a videoaula daqueles lindos barradinhos que eu mostrei para vocês. Olha quanto barradinho lindo, gente! Se você quer ver toda essa produção, vai me acompanhando lá no canal crochê barbante barradinhos, tá bom? É uma mega encomenda, tem mais aqui pra eu fazer, ó. Que bacana! E é isso, gente! Muito obrigada por você que passou esse dia comigo, essa tarde gostosa de frio. Que Deus abençoe! Laurinha já tá inquieta aqui, gente. Eu vou lá cuidar dela. Beijos, beijos, beijos. Deus abençoe vocês, o trabalho das mãos de vocês e a família de vocês. Obrigado por ter ficado até o final. Se chegou ao final, deixa aí seu comentário. Deixa pra mim aí seus emojis, suas florzinhas, coraçõezinhos. Que eu vou amar ler o comentário e reagir também com um coraçãozinho as reações de vocês aí, tá bom? Os comentários de vocês. Beijos, meus amores! E até o nosso próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!